Olá, muita paz, que possamos mais uma vez levar adiante a reflexão do livro Missionários da Luz. E dando sequência ao nosso estudo sobre a reencarnação do Seixas Mundo Alice, boa noite, muita paz. Mas nós, continuando aqui a nossa reflexão, estamos, a proposta é aprofundar um pouco mais na, boa noite Alice, é nos aprofundarmos um pouco mais na questão técnica do processo reencarnatório para nós. Pois é, agora você percebeu o que eu estou vendo aqui, antes eu não via. Mas vamos lá, o André Luiz começou a compreender os processos reencarnatórios complexos, do qual ele chamou alguns fenômenos teratológicos, aqueles fenômenos de seres que nascem com muitos defeitos, com muitas limitações, são casos realmente teratológicos e algumas molestias gravíssimas, congênitas. E que, em muitos desses casos, comprimem almas, comprimem corações, porque a família que recebe Espírito nessas condições estão recebendo Espíritos que, muitas vezes, perderam a configuração morfológica do perispírito da humanidade. Perderam a sua própria humanidade, em algum momento assim, em termos de fisiologia, de morfologia. E, como ele diz aqui, começava ele, então, a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas molestias congênitas, graves, evidentemente, que na Terra comprimem os corações dos familiares. As assertões do momento, naquele momento, levavam André Luiz a fascinante estudo sobre a questão das provas retificadoras coercitivas necessárias. E aí, o Alexandre faz um convite a ele para examinar os mapas cromossômicos do futuro corpo de Segesmundo. Em companhia de Alexandre, junto de Herculano, o próprio André acompanhou o trabalho com bastante interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob o seu olhar naquele mapa cromossômico do perispírito de Segesmundo. Ele via, mas não compreendia muito bem. Fim da parte propriamente técnica das conversações, Alexandre acrescentava satisfeito. Com exceção do tubo arterial na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Então, existe uma exceção aí. Exatamente o tubo arterial, a artéria, que evidentemente teria alguma problemática no mecanismo do funcionamento cardíaco, porque ele foi o que matou o que será o seu pai nesse momento, nessa encarnação agora programada. Então, ele está vendo o mapa dos construtores do mundo espiritual genético do futuro corpo do Segesmundo. E depois de pequena pausa, acentuou, os membros e os órgãos serão excelentes. Então, ele já faz um diagnóstico diante da visualização do mapa cromossômico do futuro corpo do Segesmundo. E ele identificou exatamente os membros e os órgãos serão excelentes. E se o Segesmundo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado o tempo de trabalho terrestre, mas tudo dependerá dele. Ele tem uma predisposição a uma patologia no coração como resgate de vida passada. Agora, se ele tiver um comportamento bom, ele já traz, registrado no cromossomo, essa problemática funcional do coração. Mas se ele conviver bem com o próximo, se ele realmente conseguir viver uma vida mais digna, nessa dia espiritualizada, espiritualizante, ele pode inclusive inibir a eclosão de uma doença cardíaca nele, embora ele venha com esse débito por ter matado alguém, exatamente ferindo o coração do Adelino em outra encarnação. E o Alexandre acabou explicando o seguinte, Meus amigos, o nosso Herculano, que é o espírito que vai acompanhar o Segesmundo até os seus sete anos de idade, que é quando se complementa a reencarnação. Então é explicado exatamente isso, na Indefinitivo, junta o Segesmundo na nossa experiência até que ele atinja os sete anos, ou seja, o Herculano acompanhará o crescimento, o desenvolvimento, a evolução do processo reencarnatório de Segesmundo até aproximadamente os sete anos após o seu nascimento, após o seu renascimento, a partir do qual o processo reencarnacionista estará consolidado. Então a consolidação de um processo reencarnatório, segundo Alexandre, se dá a partir dos sete anos de idade. Então até qualquer criança, até os sete anos de idade, em qualquer cultura, em qualquer parte da Terra, ou o processo reencarnatório, independente de cultura, é sempre o mesmo, é a questão de uma lei biológica e espiritual. Esse espírito reencarnante, até os sete anos de idade, estará sendo acompanhado por um amigo espiritual, certo? Então, Gleis, boa noite. E isso é muito importante, que poucos espíritas sabem, que a reencarnação só se complementa a partir dos sete anos de idade. Porque até os sete anos de idade, há esses especialistas que vão trabalhando o acompanhamento evolutivo ou a evolução reencarnacionista desses espíritos, de todos os espíritos. Nós tivemos esse acompanhamento até os sete anos de idade. Os nossos netos têm o acompanhamento até os sete anos de idade. Depois desse período, segundo o Alexandre, a tarefa, por exemplo, de Herculano, que vai acompanhar o Segesmundo até os sete anos de idade, será, digamos assim, de um sentido mais distante. Ele não precisa ficar tão próximo, acompanhando o processo evolutivo do corpo em evolução daquele reencarnado, no caso, o Segesmundo. Sei que Herculano tomará todas as providências, diz lá o Alexandre. Indispensáveis à harmoniosa organização fetal. Então, ficou dado para o Herculano, como espírito que vai acompanhar o Segesmundo até os sete anos de idade, também ajudar, providenciar a harmonização da organização fetal. Seja auxiliando o Segesmundo, seja defendendo o útero materno contra o assédio das forças menos dignas, dos obsessores, né? Entretanto, Alexandre pede para ele, peço-lhe muita atenção nos primeiros momentos da formação da glândula timo. Nós temos sete importantíssimas glândulas a partir da... Nós temos a pineal, temos a hipópsia, a tireoide, timo, supras renais. Nós temos várias, uns sete, pelo menos, muito importantes, chamadas glândulas endócrinas. Mas o que, nesse processo reencarnatório, o que o Alexandre está pedindo para o Herculano, para que ele tenha muito cuidado, né? Principalmente na formação da glândula timo. E ele vai explicar porquê. E nós vamos explicar aqui exatamente o porquê a preocupação com essa glândula num ser reencarnante. A glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito do timo até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Então, a preocupação na formação do embrião, lá do feto, é que na formação da glândula timo, ele pudesse realmente ser mantido num processo evolutivo harmônico para o equilíbrio, né? Exatamente no processo de formação da medula óssea da criança, do ser que está nascendo. E com a evolução da medula, haverá a produção dos chamados corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto estendiam aqueles microscópicos sinais, facultando o amplo exame da célula ovo, do zigoto, né? Quando foi formado na função do hipermatozoide com o óvulo feminino, o André, ele se aproximou do Alexandre, né? E, sentindo-se o mais acessível às suas interrogações, perguntou o seguinte, Alexandre, nós temos nesses mapas a geografia dos genes, da hereditariedade, distribuídos nos cromossomos. Aí, o André Luiz indaga, a lei da herança será ilimitada? Quando ele fala herança, hereditariedade, né? Ela será ilimitada? A criatura receberá o renascer, a total imposição dos característicos dos pais? Pergunta André Luiz para o doutor Alexandre. As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, veja, o André Luiz faz várias perguntas, né? Uma questão da, estamos falando da distribuição cromossômica, né? Se a lei da hereditariedade será ilimitada? Se a criatura que está reencarnando, né? Ela receberá a imposição das características paternais dos pais, por exemplo, as doenças que ele venha a desenvolver, as enfermidades, as disposições para o crime, as tendências morais, né? Elas serão transmissíveis, os pais criminosos transmitirão a tendência criminosa para os filhos também, de maneira integral? O Alexandre explica para o André que não, né? Nós estamos diante de um fenômeno físico natural, a reencarnação, nesse caso. O organismo dos que estão renascendo, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, é bem verdade, que lhes entretém a vida e lhes criam os característicos com os próprios sangue. É bem verdade que a formação do Sejismundo, nesse primeiro momento, depende muito do corpo do pai e da mãe, do Adelino e da Raquel. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas, para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena, nós, quando reencarnamos, nós herdamos tendências e não qualidades. E qual é a diferença? Eu vou herdar do meu pai as tendências do meu pai, né? Ou as qualidades do meu pai? As tendências, elas são fisiológicas, as qualidades são morais. Vamos ver isso aqui. As tendências cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral, a que foi chamado a viver aprimorando-se. Já as qualidades resultam do labor individual da alma, encarnada, na defesa, na educação e no aperfeiçoamento de si mesmo, nos círculos benditos da experiência. Então, o que eu vou herdar do meu pai no processo reencarnatório? As tendências meramente mecânicas, né? De um corpo transitório, ou do próprio ambiente em si. E as qualidades? As qualidades resultam do espírito reencarnante, são as qualidades morais. Nós temos, num planejamento reencarnatório, num plano reencarnatório, nós trazemos alguns propósitos, que são exatamente o convite para desenvolvermos as qualidades morais. Portanto, o convite, em qualquer processo reencarnatório, é para nós transmutarmos as viciações em virtudes. Isso por isso nós levamos muitas, centenas de reencarnações para podermos ir progredindo. Porque não é uma coisa assim, você transformar uma viciação, uma tendência egóica, uma tendência negativa, em uma tendência positiva, ou em uma virtude. Isso é um propósito. Por exemplo, numa programação reencarnatória, nós temos vários desafios no território da nossa experiência. Família, os pais, os irmãos, onde eu vou estudar, onde eu vou morar, quais as minhas situações socio-econômicas. Enfim, todas essas questões mais periféricas, mais de fora, que vão me trazer algumas tendências. Mas as qualidades, na realidade, não são meus pais que vão trazer para mim as qualidades. Ou seja, o propósito de eu desenvolver virtudes, não são eles que vão me passar virtudes. Na realidade, é um trabalho individualíssimo. Nós somos indivíduos no universo, somos únicos no universo. O trabalho das qualidades é um trabalho individual. e exatamente à medida em que eu trabalho na educação, no aperfeiçoamento de mim mesmo, em toda a experiência na vida física. Então, no propósito reencarnatório, eu posso vir com várias experiências, com vários gêneros de experiência, várias pessoas em minha vida, problema econômico ou não, etc. Tudo isso. Mas, normalmente, nós escolhemos uma ou duas, ou no máximo, no meu modo de pensar, três virtudes a serem desenvolvidas. E já é muito complicado e muito trabalho desenvolver uma virtude. Exemplo, eu sou uma pessoa profundamente vaidosa. Qual é a virtude que substitui a vaidade? A humildade. Então, eu tenho um propósito de desenvolver naquela encarnação a humildade. Toda vez que a vaidade se apresenta, através do esforço que eu faço, trabalhando as qualidades morais que eu tenho, num propósito de reencarnação para desenvolver virtude, eu vou me esforçando para exercer a humildade. Aí eu vou transmutando a vaidade em humildade. Isso serve para todas as viciações. Pessoa irritada, naquele momento que está se irritando, ele tem um propósito de desenvolver a virtude da paciência, da serenidade. Então, ele está irritado. E ele vai se esforçar para que, num momento que ele está para explodir, ele exercite exatamente o autodomínio e exercite a paciência, a tranquilidade. Ele está desenvolvendo virtude. Isso leva muito tempo para nós conquistarmos as virtudes. Não será num passe de mágica, num estalar de dedo. Mas uma encarnação, então, tem essas características. Vários gêneros de experiência, do berço ao túmulo, mas normalmente, nesses vários gêneros de experiência, nós temos um, dois ou três propósitos. Ou seja, desenvolver uma, duas ou três virtudes. Eu acho muito desenvolver uma virtude. Imagine três. Em cada encarnação, nossa encarnação é para isso. É um convite para desenvolvermos virtudes. Se nós estamos reencarnados, ele diz assim, se o espírito reencarnar, estima as tendências inferiores, desenvolvendo essas tendências inferiores, o que vai acontecer? Ele vai reencontrar exatamente, pelos seus instintos, pela sua busca, dentro desse novo quadro de experiência reencarnatória, na experiência humana, e ele acaba perdendo um tempo precioso numa reencarnação, porque ele está menosprezando esse ensejo de elevação, desenvolvendo a virtude. Exemplo, mais uma vez, toda vez, que eu tenho uma tendência negativa, nos pensamentos negativos, nos sentimentos negativos, nas emoções negativas, e eu fizer a transmutação desses momentos para o contrário, ou seja, a virtude que transmuta o vício, com certeza absoluta, eu estou avançando muito na minha encarnação, eu estou aproveitando, eu não estou menosprezando o ensejo de elevação. Agora, o que é que nós fazemos? Estamos irritados? Mais irritados ficamos. Estamos inquietos? Mais inquietos ficamos. Somos orgulhosos? Mais orgulho alimentamos. Aí ficamos ainda perdendo tempo, menosprezando esse ensejo de elevação. Toda reencarnação é assim, reencarnamos com um projeto do berço ao túmulo, que existem vários gêneros de experiência, com o outro, comigo mesmo, na sociedade, num país como nasceram, com tudo, e são vários gêneros de experiência. Mas todos nós trazemos uma ou duas propostas, que nós chamamos de propósito, de desenvolver uma virtude. Agora, imagina se nós conseguimos desenvolver uma virtude, uma. Já está bom demais eu conseguir sair numa encarnação, digamos assim, bom, agora eu conquistei a serenidade, eu conquistei a paciência. Puxa vida, não tem quanto. Embora eu tenha passado várias experiências, mas o meu objetivo, nesse momento, nessa encarnação, foi desenvolver a paciência, ou, no caso, a humildade. É assim que acontece, é assim que funcionam os processos de programação reencarnatória. Na realidade, não tem gente que quer já desenvolver mil virtudes, já sai daqui santificado. É impossível para o nosso estágio evolutivo na Terra. Os processos são graduais, são cada encarnação nós evoluímos um pouco, numa virtude ou na outra, ou ficamos estacionados, perdendo tempo, nesse encerro esse convite de elevação que a reencarnação nos possibilita. Todavia, se a alma, que regressar ao mundo, permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairá quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo os títulos de vitória, da mais alta significação para a vida eterna. Mas ninguém consegue muitas virtudes numa encarnação. Isso é ilusão, é fantasia. A santificação não se faz numa encarnação. A gente pode mascarar isso, a gente pode só aparentar isso, porque normalmente as pessoas fazem aparentar. aparentar ser boazinha, aparentar ser humildezinha, aparentar ser realmente bastante... Enfim, aparentar ter virtudes que não tem, ela só vende a imagem de. Ela realmente não tem. Quando você conquista, você não aparenta, você é. Você não precisa aparentar. Quando você é paciente, você não precisa mostrar para os outros a sua paciente. Em todas as circunstâncias, você próprio vai demonstrar para você, porque você é o mais importante, interessado na busca da paciência, você vai provar só para você mesmo que você é paciente. Não para os outros. Não tem que provar para os outros as nossas virtudes. Nós temos que experimentar essa virtude. E não experimentar a virtude para que os outros vejam como ele é bonzinho, vejam como ele é maravilhoso, vejam como é que ele é santificado. Nada disso. As virtudes, nós é que precisamos saborear o amor, saborear o amor. Porque eu, quando eu consigo me amar profundamente, o meu amor me basta. Eu não vou mendigar o amor de ninguém. Não preciso disso. Porque eu sentindo o auto-amor, estou sentindo a plenitude da energia máxima do amor de Deus. E eu estou planificando a minha luz, eu posso ser boa referência, mas eu não vou mendigar o amor de ninguém. Nem precisamos disso. Ninguém precisa... Aliás, mendigar sentimento que nós chamamos de amor, que nem é amor. Normalmente está ligado à sexualidade, à atenção exacerbada por minha pessoa. isso é transitório, isso não leva a lugar nenhum. Ficamos estacionados nessa viciação de rogar, de mendigar, pelo amor de Deus, gosto de mim, ô povo, gosto de mim, as pessoas vão atrás de likes em rede social. Ah, eu tive só duas curtidas. Como se isso fosse importante na vida dela. Fosse a coisa mais importante. A coisa mais importante na vida de cada um de nós é ver como nós estamos conosco. Se eu estou me sentindo bem comigo, essas coisas não são nem um pouco importantes na minha vida. Mas nem um pouco. Não tem importância nenhuma. O que vai ter importância é como eu estou me sentindo comigo. A partir daí, sim, eu posso ser um bom estímulo, um bom exemplo, posso aconselhar a pessoa a encontrar o caminho que eu encontrei, porque eu também não posso caminhar por ele. Eu não posso tirar aqui meia dúzia de virtudes, realmente, que eu já conquistei, eu tomo essa ideia para você. Ninguém consegue fazer isso. A virtude é uma conquista individual. Então, lembrando, recapitulando, nós temos um plano reencarnatório. Em nosso plano reencarnatório, nós temos do berço ao túmulo várias experiências com várias pessoas, com várias situações, enfim, aprendendo aqui, com tal família, com tais irmãos, tais primos. São condições, são gêneros de experiência. Fundamentalmente, nesse gênero de experiência, nós somos convidados também, não é nada imposto, a desenvolver virtudes. Uma ou duas, no máximo três, para quem tem já uma boa estrada caminhada na estrada do bem. Aí pode desenvolver três virtudes, o que eu acho muito difícil. Mas uma está muito bom. Eu já consegui desenvolver, por exemplo, a paciência, quando eu tenho uma tendência à irritabilidade. Normalmente, nosso propósito é nos comprometer a desenvolver virtudes naquele vício que mais nos incomoda. vocês querem saber qual é o seu propósito de atual encarnação e ver qual é a sua tendência negativa que você menos gosta, que você mais tem lutado contra, não é lutar contra. Nós temos que lutar contra a tendência negativa. É nós reconhecermos que temos a tendência, ao reconhecer que temos a tendência, fazemos uma reflexão qual a virtude que substitui a minha má tendência. No caso da irritabilidade, a virtude é a paciência. Então vamos trabalhar a paciência. Eu não vou esmagar a minha impaciência e aos poucos vou transmutando a minha impaciência em atitude de paciência até me tornar uma pessoa paciente, vencendo a minha encarnação com um propósito. Agora tem gente que é 10, 30, tudo vai mascarar tudo. Repito, desenvolver propósitos existenciais no termo de desenvolver virtude, dá muito trabalho, porque nós trazemos erros religiosos, erros de educação religiosa milenar, trazemos culpas, culpa é o mais inútil dos sentimentos humanos, foram as religiões e os religiosos que nos inculcaram o culpo para dominar a nossa mente, ficarmos sempre com medo do inferno, do satanás, do diabo, essas coisas todinhas e eles dominando a nossa mente. O espiritismo é o convite da autonomia, o espiritismo é o convite da liberdade, o espiritismo é exatamente o convite para que eu possa, aos poucos ir ressignificando essas crenças medievais e começar a buscar o meu caminho com liberdade. Deus não está o tempo todo me vigiando nas mínimas coisas, Deus não vigia, Deus ama, Deus não condena, Deus ama, Deus não censura, Deus ama, então isso é importante botar na nossa cabeça. E nesse propósito reencarnatório, com certeza, nós avançamos bem sem exigência, sem negligência, mas com responsabilidade. O que é isso? Exigência, exigir, não errar nunca, é impossível, vamos errar? Somos seres humanos. Ou então negligência, eu sou ser humano, eu posso errar, também não, não é negligência, porque vai entrar a desculpa, então tu tem a culpa e a desculpa, são dois extremos, nem a culpa e nem a desculpa, nem a exigência nem a negligência, mas a responsabilidade. É se errar, reconhecer o erro, se arrepender, reparar para reparação a partir da expiação. É simples assim, mas dá trabalho. E a pessoa quer espiar sofrendo muito, tem que espiar sofrendo muito, espiar sofrendo muito. Sofrimento não dá nenhum tipo de iluminação e nem purifica ninguém. Sofrimento já é uma rebeldia de inaceitação da dor. Então o que nós precisamos fazer é reconhecer nossas deficiências, nossas fraquias, conviver com ela e aos poucos e transmutando, mas sempre perder, nunca perdendo o corpo, o foco do auto amor, do autorrespeito, da autovalorização, da auto-segurança e aí continuar caminhando. Aí eu vou desenvolver o propósito em vários gêneros de experiência do berço ao túmulo. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima indicando a ascensão. Olha que frase interessante que ele utiliza. Em sã consciência, ninguém se pode queixar, ficar reclamando, por causa das forças antagônicas, que ele chama de destruidora, diante das circunstâncias que nos esmagam, que nos asfixiam, referindo-se, não, nasci no meio de marginal, nasci no meio de prostituta, nasci na mais absoluta pobreza e colocar essas circunstâncias asfixiantes, fazendo exatamente nesse renascimento como se fosse um escapismo não justifica eu poder errar porque eu nasci em uma condição desfavorável. Não. O convite é para que nós possamos desenvolver dentro de nós a luz da liberdade íntima indicando-nos a ascensão pela renúncia, pelo sacrifício, pela humildade. Nasci na pobreza, tudo é um convite a humildade, o meu orgulho. Ah, eu nasci no meio de pessoas violentas, é um convite para que eu possa amansar a minha rebeldia. então nós temos em todas as circunstâncias nesses gêneros de experiência um convite para desenvolver a virtude. Agora, isso é individual, cada um é que escolhe o caminho, não tem como impor. Não, você tem que ser humilde, você tem que ser bom, cada um vai encontrar esse caminho. Deus não impõe nada, Deus não nos impõe nada. Tudo que a pessoa faz por obrigação, não, eu tenho que ser bom, ela vai mascarar a bondade. Eu tenho que ser realmente iluminada, ela vai mascarar essa autoiluminação. Deus não exige nada de nós, nada deve ser feito por obrigação. Todas as nossas conquistas precisam ser realizadas de forma consciente, sem a obrigação dele, mas como um convite, com o dever, cumprindo o dever. Cumprir dever não é uma obrigatoriedade, é uma obediência ou uma submissão às leis divinas da consciência. É diferente, é muito diferente você se submeter às leis divinas da consciência. mas qualquer coisa, qualquer um de nós que faça por obrigação, com certeza vai mascarar a virtude. Não tem jeito. Nós precisamos fazer as coisas por espontaneidade, nunca por obrigação, nunca. A palavra é essa, nunca por obrigação. Por dever, sim, mas por obrigação, não. Mas qual é a diferença? Repito, o dever é o convite, embora seja o aguilhão da consciência, mas é também o grande guardião da nossa probidade interior, ou seja, eu sei que sou convidado a cumprir o código moral de lei que trago na minha consciência. E toda vez que eu transgredo o código moral da minha consciência, haverá uma repercussão, mas é porque eu transgredi. Aí eu preciso conhecer esse código moral que eu trago na consciência, as leis de Deus, a maior lei do amor, justiça, caridade, e assim vai. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre, esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do Alexandre relativamente à importância da assistência de Herculano ao próprio Seis Gismundo reencarnando, até os sete anos de idade, o Seis Gismundo, o André procurou obter de Alexandre algumas elucidações a respeito. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Ou seja, Herculano, tome conta na formação do timo, da glândula timo, porque ela vai ter que controlar essa formação sanguínea até a complementação da coluna vertebral, da medula, para a formação dos glóbulos vermelhos. O André Luiz estava querendo saber por que tanta preocupação com o sangue do recém-nascido, por que tanta preocupação com a questão sanguínea de um bebê? Essa é a pergunta de André Luiz. Somente aos sete anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Outra pergunta feita por André Luiz. E o Alexandre respondeu o seguinte, você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares no corpo físico está fortemente radicado no sangue. Ponto, já deu uma resposta. Por que a preocupação com o sangue? Porque a moldagem do corpo será dada a partir do perispírito que está enraizado no sangue. Então, onde é que está enraizado o perispírito através do chamado fluido vital? Porque o perispírito se liga ao corpo através do fluido vital. E considerando o fluido vital, considerando as moléculas do sangue, o perispírito está radicado no sangue. Por isso, se dá toda uma atenção à glândula timo na formação do corpo e a questão da produção sanguínea até os sete anos de idade, porque o perispírito está formando ainda a reencarnação em formação profundamente ligada ou radicada no sangue. Então, veja a ligação sangue com o perispírito. É isso que está sendo explicado aqui. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Isso é um ponto. Então, o sangue do bebê é um patrimônio do sangue da mãe. Isso que está dizendo. Logo após o renascimento, inicia-se o período da assimilação diferente das energias orgânicas, ou seja, daquilo que herdou da mãe, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de sua nova experiência, quando ele vai começar a produzir o seu próprio sangue. Por enquanto, ele tem o sangue da mãe. Ela está recebendo exatamente o sangue que veio do corpo, da biologia da mãe. E somente aos sete anos de vida comum começa a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue. Ou seja, até os sete anos, a herança sanguínea da mãe vai estar muito presente nessa criança até os sete anos de idade. A partir daí é que o espírito começa a administrar, a gerenciar, a presidir por si mesmo o processo de formação do sangue. Lembrando que estamos falando de medula também, formadora do sangue, etc. Então, de qualquer maneira, olha a importância do sangue para o nascituro, olha a importância que foi dada, Herculano, toma cuidado aí com o timo, o timo está ligado a questões da imunologia, da imunidade do corpo e da produção também para a questão da sanguínea, etc. O elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma pré-existente do novo serviço iniciado do sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material, ou seja, no processo de reencarnação que vai até os sete anos de idade, o sangue é extremamente importante na fixação do perispírito e moldagem nesse corpo, a partir do feto, a partir da concepção. Olha a importância do sangue considerando que é no sangue que está enraizado o perispírito. Como assim? Nas moléculas sanguíneas, nos átomos sanguíneos, nos átomos que compõem as moléculas sanguíneas. Então é ali que há a morada inicial, o enraizamento está radicado o perispírito, profundamente radicado. Em seu fluxo e em seu refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então, sobrevém a extinção do tônus vital, que eu falei do fluido vital, no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Se vocês forem observar no livro Obreiro da Vida Eterna, como é que se faz um processo de desencarnação, é exatamente assim, eles vão tirando molécula com a molécula do sangue ou o perispírito do desencarnante. E na reencarnação é a mesma coisa, a fixação. Então, é um serviço inverso. Na desencarnação, molécula a molécula vai tirando o perispírito do corpo para desencarnar. Vai tirando exatamente porque o perispírito está ligado ao sangue. Então, quando para de circular, exatamente, já começam a sair exatamente as energias que estavam, de alguma forma, dando vitalidade também ao corpo. Então, vejam que na desencarnação, molécula a molécula sanguínea vai cedendo e liberando o perispírito e na reencarnação acontece o contrário. Há uma fixação e a partir dos sete anos é que o espírito começa a produzir o seu próprio sangue. Aquele do qual, quando chegar a desencarnação, ele vai ter que se liberar também e os espíritos fazem esse trabalho de liberação a partir das moléculas sanguíneas para a desencarnação. quando o próprio sangue vai começando a perder a sua vitalidade em termos de corrente do seu movimento. Oh, como é grande a responsabilidade, ele continua dizendo, oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo físico. E o Alexandre concordou com ele, sem atender sem atender as pesadas responsabilidades que lhes competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Ou seja, se nós não termos uma consciência mais ampliada da responsabilidade que nos pesa na própria consciência a preservação do corpo físico, nós sequer poderemos realizar alguma coisa de útil em nosso progresso espiritual. quem não cuida do corpo não cuida do espírito. É isso que ele está dizendo. Para cuidar do espírito precisamos preservar o vaso físico para que nós possamos realizar o nosso avanço espiritual. É muitíssimo importante o corpo físico. Ele é um instrumento. Eu não sou o corpo físico, eu tenho o corpo físico, mas ele é um instrumento para o meu progresso. Ele está me permitindo eu desenvolver um propósito, uma ou duas virtudes, não importa, com vários gêneros de experiência do qual sou convidado a viver. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender ao semelhante imperativo destruindo a máquina orgânica base fundamental do serviço a fazer? Ou seja, como é que eu posso evoluir espiritualmente, diz ele aqui, não tratando bem no meu corpo, não tratando de uma forma fundamental de equilíbrio, de harmonização do nosso corpo. Nós sempre estamos macerando nosso corpo, ou seja, por uma má alimentação, ou por excessiva irritabilidade o tempo todo em estado de irritação, ou criando estresse cada vez mais, levando a depressões, ou angústia de pessoas que não gostam do próprio corpo, que rejeitam o próprio corpo, que se rejeitam o tempo todo. Na realidade, esse é um processo que estão destruindo toda a possibilidade de um progresso espiritual. Eu fico estacionado, até porque eu não estou conseguindo preservar a máquina orgânica fundamentalmente para eu poder evoluir. então só evoluo espiritualmente se eu trabalhar com cuidado esse corpo que me é emprestado, não é meu. E tem pessoas que fazem absurdo nos seus corpos, nos seus corpos, tem aqueles que não gostam do corpo que tem, rejeita a figura, a imagem que tem, porque ela rejeita a alta imagem, aí ela vai para os médicos, cirurgiões, para mudar a imagem, para ter imagem igual a cristal, ou as barbs da vida, ou skin da vida, e tal, e muda totalmente porque não gosta do corpo que tem. Mal baratando, destroçando um corpo que não é dela, ela desfigura o corpo todinho, é um processo psiquiátrico grave, não tenha dúvida se é um processo psiquiátrico, é um processo mental grave, a pessoa não gostar e querer outro rosto ou querer outro sexo, essas coisas todinhas, é complicado isso. Eu estou falando isso com toda a minha sinceridade, o corpo, do jeito que nós reencarnamos, ele tem que ser respeitado. Mesmo com as minhas tendências no campo da sexualidade, tem pessoas que vêm com uma tendência diferente do corpo e quer rejeitar esse corpo e quer transformar esse corpo em um corpo de outro sexo, por mais respeito que nós tenhamos e nós temos que ter, mas nesse processo reencarnatório alguma coisa está com uma falha muito grave, não está se atendendo ao imperativo de preservar um corpo reencarnado naquelas condições. Por mais que eu tenha uma psicologia diferente àquele corpo, eu preciso conviver com isso. se são conflitos, não são conflitos gratuitos, não é de graça que eu estou passando por isso. Não existe isso, Deus não pune, mas existe uma lei de causa e efeito que balança muito nossos equilíbrios e desequilíbrios. Esse nosso corpo precisa ser respeitado como nós recebemos e cuidar dele o máximo possível. Mas não estou dizendo também, com todo o respeito que eu tenho, aquelas pessoas também que ficam todos chamados saradões, todos musculados, todas aquelas coisas, verdadeiros adões, verdadeiras vão para o espelho com aqueles músculos se beijando, não estou falando. Isso também é um outro desequilíbrio, isso é um narcisismo, é um outro tipo de desequilíbrio psicológico, não é isso que eu estou falando. Cuidar bem do corpo, com um razoável bom senso, fazer uma caminhada ou corridas saudáveis, eu acho que não tem nenhum problema realmente fazer razoável fortalecimento de musculatura, mas não com aquelas coisas excessivas, em que as pessoas realmente se adoram e normalmente ligavam mais as questões das seduções materiais, as seduções no campo do sensualismo, porque normalmente as pessoas fazem isso para atrair no campo do sensualismo outros seres, outros parceiros. Quer dizer, isso não é um equilíbrio, é claro, eles não conhecem o que nós conhecemos, mas aí um dia terão que conhecer, porque é dali de Deus a necessidade de conhecer essas verdades. Essa verdade não é só para espírito, essa verdade é para não espírita, para encarnar, para desencarnar, para evangelho, para católico, para ateus, para brasileiro, francês, para o mundo, é para o ser humano. Essas verdades são para todos os seres humanos. Então é uma verdade inalienável, é uma verdade que não tem como nós realmente desfazermos dela. A ignorância pode levar as pessoas a ainda continuar fazendo isso, mas no dia ela vai ter que despertar para saber que esse corpo precisa ser bem cuidado, ele precisa ser muito bem realmente, fundamentalmente ser preservado, comer na hora certa, ter a hora de descanso, não ficar violentando ele com irritabilidade o tempo todo, brigando com todo mundo, pensamento negativo o tempo todo, depressões o tempo todo, não, vamos mudando, vamos dar tempo para oração, vamos dar tempo para meditação, vamos dar tempo para concentração, vamos dar tempo para respiração de uma forma técnica, vamos dar tempo para o relaxamento nas horas certas, até na hora do banho nós podemos fazer isso, tomar um banho de cinco minutos, nós podemos fazer uma pressa, podemos fazer um relaxamento, aproveitar a água, que é da natureza, aquele batendo, fazendo uma limpeza do nosso corpo, espiritual também, magneticamente, nós temos todo um convite para isso, mas nós pessoas, ou elas ficam exacerbadamente adorando ou não gostando do corpo, fazendo outro corpo, ou realmente acabam desprezando todas essas possibilidades de tratar muito bem essa máquina orgânica como sendo o elemento fundamental para a nossa espiritualização. Ainda agora, referia-se você à lei da herança do corpo terreno, pergunta André Luiz. É também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Envoltando o acróstomo, temos de aproveitar a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. Alexandre, depois de um ligeiro intervalo continuou. Por isso mesmo, não desconheço você, André, que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Nós somos verdadeiros peixes. Em outras palavras, no processo vulgar de alimentação, nós não podemos prescindir do sal. Detalhe que o Alexandre está dando para nós. O nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada. O nosso corpo é composto de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal. No sangue, o sangue é salgado. No suor, o suor é salgado. As lágrimas, as lágrimas são salgadas e outras secreções, elas têm o sabor de sal. Os corpúsculos aclimantados nos mares mais quentes viveriam à vontade num líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparações análogas ou analógicas que poderíamos efetuar nesse sentido. E Alexandre continuou a conversa, como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos um corpo ou corpo, uma herança sagrada cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para as novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço auxiliando-as com a luz do nosso respeito, com a luz do equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Mais uma vez, as forças fisiológicas devem evoluir como as nossas almas. Então, nós precisamos realmente buscar respeitar e equilibrar o nosso trabalho, a nossa educação da vida material. Nunca menosprezar o nosso corpo, tratá-lo com carinho, com respeito. O homem que do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheira de evolução, criadora ou credora do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim dos esclarecimentos daquela hora. Mas veja só que aula maravilhosa que ele nos dá sobre a questão do nosso arcabouço fisiológico. Nós viemos lá dos primeiros seres unicelulares, realmente sabemos que a vida biológica surge dos mares, trazemos a herança, inclusive, a partir do próprio sal, a necessidade, 60% do nosso corpo é água salgada, como ele fala aqui, é composto de água salgada. Então, o que nós precisamos realmente ter com certeza é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para preservar o nosso corpo, cuidar dele, o descanso na hora certa, não sobrecarregar com ela, com excessivos trabalhos. Eu preciso trabalhar senão eu vou morrer de fome, não, a gente pode trabalhar e Deus provê, quem trabalha jamais morrerá de fome, só passa dificuldade quem é preguiçoso, pessoas ociosas, pessoas que querem só viver às custas dos outros, pessoas que podem trabalhar, podem nem que sejam uma pessoa muito simples, mas ela pode ser uma secretária do lar, ela pode ser uma babysist, uma babá, ela pode ter muitos serviços a serem feitos. Então, uma pessoa ociosa, ela acha que ela é esquecida de Deus, que a sociedade não vale nada e tal, e fica só pedindo, esmolando, esmolando. É claro que nós não estamos criticando aquele que esmola, mas muitos desses que esmolam, eles poderiam trabalhar, eles poderiam realmente arrumar uma forma de, digamos assim, de valorizar a encarnação, não ficar pedindo, mas trabalhar para poder dar o potencial que ela tem na competência. Quem é que não sabe capinar, quem é que não pode realmente capinar, ajudar a manter um jardim, a manter um campo, ajudar numa construção, e tal, existem, o tempo, desde a época de Jesus, antes da época de Jesus, e bem depois de nós, o trabalho sempre vai existir para quem quer trabalhar. Agora, quem não quer trabalhar, se acomoda e vive às custas dos outros, também está utilizando muito mal o seu corpo, está achando realmente que o seu corpo não tem um potencial para o trabalho. É claro que ele pode trazer doenças congênitas graves, que dificultam, mas eu conheço pessoas com graves, basta ir no YouTube, a gente vai ver pessoas cegas, surdas, totalmente, nascem até sem os membros inferiores, sem os membros superiores, e produzindo, com a boca, produzindo de uma forma, pintando e tal, quer dizer, é um esforço que aquele espírito mostra que é capaz, que não é essa limitão, a limitação, eu sou limitado, eu vi uma cadeira de roda, tal, vi uma cadeira de roda, mas ela pode produzir alguma coisa, nem que seja mentalmente ela pode produzir, não é? Eu estou falando isso de uma forma muito respeitosa, porque são pessoas realmente que merecem todo um carinho, todo um respeito, mas tem muitos que mostram para nós que conseguem vencer essas limitações e não se entregam, esse é um espírito valoroso, os que se entregam, mas eu não tenho jeito mesmo, mas se entregou, será que não poderia fazer alguma coisa além do que na sua entrega ela ficou estacionada? Porque ninguém nasce nessas condições também sem ter um mapa anterior de vidas anteriores, são experiências, ou escolhidas por espírito ou impostas por espírito, escolhido não, eu preciso nascer nessas condições para ver onde vai a minha resistência para vencer a minha comodidade, a minha autoridade e continuar trabalhando, falando de pessoas que nascem com deficiências em todo sentido, e o outro reencarna, não, você realmente maltratou muito o corpo em vidas anteriores, agora você vai ter um corpo totalmente limitado para você respeitar e saber que não se deve fazer aquilo, mal utilizar um corpo sadio, vai ter um corpo doente para você respeitar e saber que é preciso respeitar um corpo sadio, aí vem numa cadeira de roda, vem numa cama, não consegue andar e vive cheio de problemas, mas eu me lembro de Jerônimo Mendonça, que ele realmente depois de uma certa idade ele teve uma doença paralisante e deformante, tetraplégico, totalmente imóvel, só usava a voz, era cego inclusive, e ele nunca deixou de produzir, inclusive cuidando de crianças, cuidando de orfanato, além de fazer belas paletas e ele editando livros maravilhosos, o que prova, porque nós chamamos de o gigante deitado no nosso movimento, o Chico também não era lá um privilégio de saúde, ele tinha graves problemas nas listas, problemas de angina, o Chico Xavier teve o problema de sanguido, ele teve um câncer de próstata, para quem não sabe, além de, imagina que não é brincadeira, e no final já estava com aquela pneumonia bastante avançada, mas trabalhava, o de volta também tem seus limites, sempre teve seus limites, ele já nos contou há muitos anos, quando nós estávamos na direção da federação, estava na federação do Distrito Federal, ele disse que tinha incubado um câncer na garganta, e só não desenvolveu aqui, porque ele estava falando, 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 ou seja, ele aproveitou a reencarnação, porque incubado estava o câncer lá na garganta dele, e outro problema que ele trazia também que era a taquicardia, ele falou para a gente lá no aeroporto daquela vez, ele tinha problema de taquicardia, então não era um privilegiado, ele aproveitou exatamente o corpo que tinha para fazer o que fez, então não adianta ele ficar escorado e falar, eu sou um doente, um doente, bem todos nós somos, agora nós precisamos vencer a doença, a partir dessa alta amorosidade, desse alto respeito, dessa autoconfiança, e quando você se autovaloriza, independentemente das condições, das suas limitações físicas, você vai a frente, você vai adiante, você valoriza o corpo, eu tenho recebido diariamente pelo Facebook um rapaz que não tem os pés, não tem os braços, não tem medo, ele faz palestras maravilhosas para centenas, milhares de pessoas com um sorriso o tempo todo na boca, o tempo todo sorrindo, todas as fotos dele é um sorriso, que é uma humilhação para aquelas pessoas que não tem a ver tanta dificuldade assim, mas se prostra, como se fosse um inválido, vamos parar para pensar sobre tudo isso, que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe e vamos continuar, olha que estamos falando de um processo reencarnatório, entrando em detalhes, nós estamos falando de um processo reencarnatório de Seja Esmundo, e é muito importante nós refletirmos sobre tudo isso para a nossa vida, para a atual encarnação, boa noite para todos então, um grande abraço, até sábado que vem, vamos dar continuidade com o Dr. Alexandre, com o grande André Luiz, com o Herculano e outros grandes mentores, muita paz para todo mundo.